Olá pessoal, tudo certinho? Vamos fazer um olho hoje super drag Inspirado na cantora Rihanna Que é do novo clipe dela E é um olhão muito legal Então é o seguinte Vou pegar a paleta de base Pegar o corretivo branco Pode ser o corretivo cor da pele? Pode Pode ser um outro corretivo Pode ser uma base cremosa Pode ser um primer Pode ser qualquer um desses Que vai te ajudar a fixar a sua sombra Seguinte, já preparei minha pele Mas eu não passei pó Só passei o hidratante, o filtro solar E a base Aí, passei o corretivo branco Só pra uniformizar realmente a minha pálpebra E aí eu vou fazer o seguinte Vou pegar minha paleta de 120 cores Que é lá do site Pink Gloss E eu vou pegar um pincel de cerdas bem baixinhas Pra eu conseguir fazer Ó, essa daqui tem umas cerdas bem baixinhas Pra eu conseguir desenhar esse detalhe aqui Esse detalhe vai dar uma amplitude na pálpebra Então, se você tem uma pálpebra pequena E às vezes quer fazer uma maquiagem Não precisa ser igual a essa Porque essa é muito espalhafatosa Mas quer fazer uma maquiagem que aumente a sua pálpebra Aproveita esse detalhe de marcação acima do côncavo Que dá uma amplitude na sua pálpebra mesmo Tá? Então, eu vou pegar um roxo aqui Esse segundo Que ele é bem forte E aí, com o pincel assim, de pé Eu vou pegar um pouquinho E aí, eu vou passar aqui na pálpebra assim Eu vou abrir bem o olho Eu vou abrir bem meu olho Desculpa Aspiei aqui E aí, eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer a marcação acima Do que é a dobra da minha pálpebra Ó Acima E vou vir fazendo o tracinho E aqui Quando estiver chegando quase perto do cantinho da lágrima Você vai fazer reto Assim, reto Ó Agora a gente vai ajeitar isso aqui Aí Aí eu vou vir com a mão mesmo E vou tirar um pouquinho da parte de baixo Aqui Ó Aí eu vou pegar um pincel Vou pegar um pincel de esponjinha mesmo Do estojo de 18 E eu vou pegar esse quarto amarelo aqui Que ele é bem amarelão E aí eu vou cobrir a pálpebra móvel toda Até essa marcação minha Que eu quero que fique bem amarelo mesmo Pode usar o outro pincel também Não precisa ser só esse não Aliás Eu já sei que eu fiz outras maquiagens com sombra amarela Mas essa eu não fiz Então sempre fica uma diquinha Ou outra aí diferente, né? Deixa eu pegar o outro pincel mais fofinho Com o mesmo amarelo Eu vou continuar A preencher tudo aqui Aí, coloquei o amarelo em tudo Aí eu vou pegar aquele mesmo pincel baixinho Vou pegar um tiquinho de preto Só vou bater o pincel de pé E vou refazer essa marcação Aí Agora ele ficou mais Um pouquinho mais arrumadinho E aí eu vou puxar isso pra fora Ó, vai puxando o pretinho pra fora Ó, e a sombra preta vai dando uma Uma mesclada nela É pra ficar marcada Mas não é pra ficar tão precisa Igual tá aqui Aí Espalha um pouquinho Pode ser até com o dedo mesmo Aí eu vou pegar um roxinho Que é esse aqui, ó E vou vir aqui com ele Puxar um pouquinho pra cima também Tô vendo se tá bem semelhante Sempre compara um lado com o outro, tá? Aí eu vou pegar um pincel bem fofinho Assim E vou pegar essa sombrinha beige aqui embaixo E vou passar aqui Pra além de iluminar Ela dá o degradê que eu preciso, ó Agora consegui o degradê que eu preciso Que é igual ao lado de cá Deu pra ver? Deu, né? Deixa eu ver se os olhos Esse aqui tá um pouquinho mais pra cima Você tem que sempre comparar, tá, gente? Às vezes fica um pouquinho diferente mesmo A gente vai retocando Até chegar no ponto que a gente quer E já aproveita e já passa o amarelo Aqui no cantinho da lágrima também Aí A gente agora tá bem semelhante Um lado com o outro Aí Eu vou pegar Um pouquinho de sombra Alaranjada Vou pegar essa aqui, ó E vou passar aqui embaixo E um pouquinho de sombra verde Eu vou usar essa aqui, ó A segunda Que é um verde meio Mais pro pastel E vou passar aqui Aí Agora a gente vai pro delineador, tá? O delineador tem que ter uma ponta bem firme Ou senão você usa um delineador de gel Daqueles de pincel Pra você passar com o pincel Que vai ficar um pouco mais fácil Agora vamos ao delineador Começa aqui do cantinho da lágrima Faz um biquinho Depois a gente vai puxar ele por baixo do olho todo Agora vamos pra parte de cima Eu vou passar o delineador agora Talvez depois eu tenha que repassar Por conta dos cílios postiço Que eu vou colocar os cílios E pode ser que ele cubra totalmente o delineador Aí depois que eu colocar os cílios Eu repasso o delineador, tá? Então vamos lá Agora eu preciso de um cantinho erguido aqui Então Preciso que essa pontinha levante Assim Agora eu vou voltar Com o delineador aqui por baixo Ó, bem devagar Aí E agora eu vou passar o delineador também na linha d'água Tira totalmente o excesso Pra não arder o olho Senão vai ficar chorando aí E vai borrar tudo E passa na linha d'água Aí Super preto, ó Arruma esse cantinho aqui Aí Aí eu escolhi um cílios Que ele é bem boneca mesmo Assim, ó Todo de bicos Pra cima Vou passar a cola Pra cílios E vou aplicar ele E já volto, tá? Aí Coloquei os cílios Olha como já dá um outro ar na maquiagem É a hora que o olho Abre de vez Enquanto seca Eu vou passar o blush E vou passar também O batom Achei Eu vou passar um rosão Que é esse terceiro aqui, ó Vou pegar o pincel E o da Riana Tá muito, muito rosa Tá uma coisa bem boneca mesmo, tá? Então não se assustem A Andresa não doidou Eu até usaria esse olho Assim, pra sair a noite, tá? Mas O blush Com o batom junto Aí fica over demais Fica muito, muito, muito Então eu usaria O olho Um blush Mais discreto E uma boca nude Aí sim eu sairia Ó Blush Ultra rosa E bem Marcado, tá? E na boca Eu vou passar O batom sexy Da Lume Que é Um rosa bem forte também Aí Pra ficar bem parecido com a Riana Eu vou passar Um pouquinho Só de gloss Por cima Bem pouquinho Só pra dar um brilhinho Só pra dar uma gotinha Aí Ela tava assim O rosa com brilho Agora eu vou só terminar o olho Que os cílios já Tá legal Vou pegar mais um pouquinho Do delineador aqui Dá só uma ajeitadinha De leve Aí E vou passar uma máscara A prova d'água Prova d'água não Uma máscara normal Que não seja prova d'água Só pra incorporar Os meus cílios Nos cílios postiços E ficar tudo Uma coisa única Então é esse Meu look Riana Espero que vocês tenham gostado Ó Bem rosa mesmo É isso Um beijão E até a próxima Tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus